Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo venho com a análise que preparei para o capítulo 348 da série Manette, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de passar para o nosso vídeo. Todos se sentaram à mesa para comer. A senhora Adalete diz que Seher preparou o jantar esta noite. Ele fez o prato favorito de Seher e a Manette. Carnear que fez isso. Todos comentam sobre a comida. Características e a diz boa sorte com as mãos. Ele continua comendo. A comida era sem sal e amarga. Yusufa experimenta o biscoito de limão. Apesar de não gostarem, todos dizem que é fofo demais para que Seher não fique bravo. Seher olha para o sabor da comida. Eles têm um gosto ruim. Ele pede desculpas a todos vocês. Ele se levanta da mesa. Dizendo que não podia. Ele vai para a cozinha. Yaman vai atrás dele. Yaman conta uma lembrança que viveu. Apanhei muito quando era pequena. Eu me levantava toda vez que comia. Mas cada vez eu me levantei forte. Você deve ter tido muita dificuldade na primeira vez que fez este prato. Você conseguiu fazer o prato mais bonito fazendo isso? Não se preocupe, vai ser assim agora. Duigl e Ali conversam no escritório. Salvamos Ali e Azemin e a tiramos da cadeia. O que você faria primeiro? Eu te abraçaria forte. Ele fala o suficiente para quebrar seus ossos. Então eu lembro que quando ele era pequeno ele gostava de ir ao mar. Nunca conseguimos tirá-lo do mar. Ele não sairia do mar até que suas mãos estivessem enrugadas. Diz que levei minha mãe num tour pelo sul juntos. Jasmine é uma garota muito inteligente. Se sua vida fosse diferente, seria em lugares diferentes. Mas ela me odeia. Ele diz que você me faz sonhar esses sonhos. Mas quando eu sair da cadeia, eles vão sair do controle. Enquanto Yusuf fala com seu tio, Seher escuta. Ele fala o que a gente vai fazer. O cara não me lembra de nós. Yaman diz que sua tia deu um grande passo para nós hoje. É por isso que ela diz que juntos vamos ajudá-la a curar sua tia. José vai para a cama. Enquanto isso, a campainha toca. O pedido de Seher chegou. Seher aceita. Seher vai para Seher. Ela diz que mandei amoldurar a foto da mãe dela para surpreinê-la. Seher diz que seria melhor se você não desse isso para a Yaman Bey. Porque a senhora Canan causou muitos danos a esta família. Seher diz que não poderia fazer isso de novo, certo? Eu não poderia fazer isso de novo. Ele sai para o terraço. Volcã tem uma crise. Ele fala sozinho. Você sente como se outra pessoa estivesse falando com você. Ali Yasemin se lembra das vezes em que você se deixou de fora. Mas quando ele descobrir que você quer salvá-lo da prisão, ele vai te abraçar forte e dizer para você não se preocupar. Então Yasemin diz que você, sua mãe e Volcã ficarão felizes. A emoção diz que não. Ali então diz que vai ser você, vou te contar tudo da minha vida. Então ele abraça. O Volcã está chegando. É assim que você os vê. Ele fica com raiva. Corta a flor em sua mão. E a mãe vai falar com Seher. Seher, você renovou a foto da minha mãe. Quando o Yusuf disse que sua mãe estava doente, ele disse que queria emoldurar. Você espera em vão. Você espera em vão que eu me lembre. Não posso. Yamã, eu sei que há um Seher esperando dentro de você. O Seher que você estava esperando se foi. Ele diz que eu não sou o velho Seher. Entenda isso. Ele chora. Nunca mais serei o velho Seher. Diz que sou uma pessoa diferente. Não funciona. Você não vê? Yamã, você cometeu um pequeno erro sobre algo que não conhece. Se Her não, eu sempre cometerei erros. Eu sempre faço coisas ruins. Porque eu não te conheço? Ele diz que eu não sou do seu mundo. Você não tem escolha a não ser aceitar. Ela chega em seu quarto jurando. Ele fecha a porta. Yaman vem atrás dele. Mas ele vê que a porta está fechada. Ele diz que você pode abrir a porta. Precisamos conversar. Seher diz que não. Que preciso ficar sozinho. Yaman diz que se eu não estou arrombando esta porta agora. Se não estou gritando que você não está sozinho. O único motivo é não te assustar. Volcã do Igu diz que você é meu e a quebra a mesma coisa no banheiro com o punho. Volcã agora está sonhando. Em todos os espelhos que ele quebra, ele vê outras pessoas que se parecem com ele. Todos os palestrantes são discursos que vão provocar Volcã. Volcã começa a enlouquecer. Ele sai de banheiro e a dor de cabeça recomeça. A voz em sua cabeça diz para ali matar o comissário. Volcã diz que não sou um assassino. Estou doente. É apenas o tumor no meu cérebro. Njlian colocou Yusuf na cama. Yaman vem até ele. Tia Yusuf iria surpreendê-lo. Ele pergunta se ele fez. Yaman diz que sim. Eu ia imoldurar a foto da sua avó para você. Eu faria isso para te fazer feliz. Volcã alcança ali e do Igu. A emoção diz o que aconteceu com sua mão. Você está sangrando. Do Igu limpa a mão sangrando de Volcã. Enquanto isso, Volcã diz que minha linda namorada sempre pensa em mim. Quando ali ouve isso, ela diz que eu vou sair. Do Igu também está zangado com Volcã. Porque você fala assim. Não quero que você fale assim de novo. Todos acreditavam que agora somos amantes. Então do Igu sai de lá. Se eu tirar foto da mãe dele, nem lembro de você. Eu estrago tudo o que toco porque não me lembro de nada porque ele fala com a foto da mãe. Yaman também pensa no que Seer disse em seu quarto. Yaman chega à porta do quarto de Seer. Eu sei que você ainda não está dormindo. Eu sei que você está chorando em sua cama. Não tenha medo. Isso é o que vai te fazer bem. Nós somos sua família. Não importa o que passamos. Você vai abrir essa porta. Você tem que abri-la. Porque diz que ficaremos bem por aquela porta com você. Quando o Yaman sai, Seer abre a porta. Seer diz que você é um bom homem. Yaman diz que se é bom, não posso deixar passar. Ele diz boa noite e vai embora. Seer diz pelas costas que você é um bom homem. Então não tenho o direito de incomodá-lo. Yaman chega ao seu quarto. Ele se lembra das vezes em que ele e Seer dormiam juntos. Naquela época, Yaman Seer sempre olhava para ela enquanto ela dormia. Yaman abriu a porta e falou comigo. Eu prometo a você que farei o meu melhor. Diz que você acabou de abrir a porta hoje e amanhã você se aproximará de nós passo a passo. Chegamos ao final desta sessão, amigos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Obrigado por olhar para nós. Secorrida. Vejo você em outros vídeos. Tchau.